Se você não está do lado do bem Se você não está do lado do mal E se você não está do lado do bem Só pode estar do outro lado, o lado do mal Se você não está do lado do bem O lado do mal Se você não está do lado do bem Só pode estar do outro lado do bem A vida oferece muitas coisas E é sempre bem difícil escolher O complicado é perceber na hora Como é o caminho certo a percorrer Hoje tudo é permitido Tudo é certo, tudo é bom Nada mais ser proibido Todos querem ter razão Preciso te dizer uma coisa E aí E aí E aí E aí E aí